E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês um provável candidato ao Top 5 deste ano. Realmente o jogo ficou muito, mas muito bonito mesmo. É o The King of Fighters Zillion versão Ultimate, feita por um brasileiro. E olha, está muito bem feito realmente. Vocês vão ver aí que não é só o screen pack, a qualidade gráfica, mas o jogo está muito bacana realmente. Aí na descrição do vídeo eu deixei mais informações e se você não conhece o canal, por gentileza, leia as perguntas frequentes aí também na descrição do vídeo, beleza? Ah, e o blog do canal é onde vocês fazem o download, é claro. Bom, agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. E olha só a qualidade desta tela de Player Select, realmente muito bonita. Vários personagens aí, o screen pack, todas as fotos dos personagens, todas em HD e muito bonito, muito bem feito, realmente bem bacana. É mais um ponto positivo e não é como eu falei para vocês, não é só a qualidade gráfica. É muito bacana mesmo e tem vários outros pontos positivos. Bom, vou escolher aqui dois personagens, porque o game oferece modalidade Tag System, mas é claro que eu farei uma edição no vídeo aí, mostrando outros personagens também, beleza? Bora lá! Música 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 E aí galera, o que acharam do game? Tá bem bacana, né? E não é só a qualidade gráfica do screen pack, mas a Life Bar está muito legal, a escolha dos personagens está muito show de bola também, os cenários, os stages aí foram muito bem escolhidos. Eu gostei também da inteligência artificial, porque ela não está apelativa, mas também não está fácil, é como se ela fosse desafiadora, não está no very hard, apenas no hard, para vocês entenderem melhor aí. Então ela vai te desafiar, mas mesmo assim dá para você zerar, é só ter um pouquinho de paciência e se adaptar com os controles, com os personagens, e aí você vai conseguir zerar sem nenhum problema. Eu que sou noob e consegui zerar, vocês também vão conseguir, com certeza. E fora que a inteligência artificial dos inimigos também foi muito bem feita, porque não tem nenhum personagem mega apelão, você tem alguns personagens aí que são mais difíceis, mais para o final do game, né? Você tem alguns boss, alguns chefes para você encarar, que fica um pouquinho mais complicado realmente, mas ó, é tranquilo, dá para jogar sim, bem bacana, vai evoluindo conforme a sua jogatina, conforme o modo arcade, né? A campanha do game, digamos assim. Então é como se fosse qualquer jogo oficial, começa de boa, com a dificuldade meio que no normal, e aí mais para o final do game vai ficando mais complicado. Então é bem bacana, mais um ponto positivo, eu sinceramente, pelo menos até o momento, eu acho que é um dos fortes candidatos aí, a pelo menos aparecer no top 5 deste ano, porque o jogo está bem bacana, pelo menos eu gostei bastante. Vou deixar aí na descrição do vídeo mais informações, é claro, e desde já fica aqui meu agradecimento ao Felipe, que é o criador desse game aqui, né? Eu não sei se eu posso falar criador, porque é claro que nem todos os personagens foi ele que fez, nem todos os cenários, enfim, ele fez uma compilação praticamente, porque o projeto não é feito a partir do zero. Mas ele tem muita programação também, que foi ele que fez, muita adequação, muito nivelamento, que foi ele que fez. Então realmente também tem o seu ponto positivo, também merece destaque, e fica aqui meu agradecimento por mais um jogo muito bem bacana, muito bem feito, que ele disponibilizou para nós aqui. Então, sucesso para os projetos dele aí, não só para ele, mas para todos nós também, é claro. Mais um recado importante, é claro que na descrição do vídeo você encontra o link do blog do canal, e é exatamente lá no blog do canal onde vocês fazem o download desse game. E lembre-se, não é só esse game disponível, nós temos lá mais de 500 outros jogos feitos com base na Ingenium Gen. Tem muita coisa bacana, tem da série Street Fighter, tem Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Mortal Kombat, Marvel vs Capcom, outros games aí da série The King of Fighters, Fatal Fury, enfim, tem tanto jogo lá que eu já perdi as contas há muito tempo. Dá uma pesquisada lá no blog, usa o campo busca, que você vai encontrar com certeza, beleza? Só vale ressaltar que não sou eu quem faz o upload, se amanhã o game ficar offline, já era, eu não terei como fazer um novo upload, tá? Então por isso eu sempre sugiro aí para vocês baixarem o quanto antes. Agora sim eu vou ficando por aqui. Quem sabe aí eu ganho um like, ainda mais a inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. O que é isso aí? Tchau, tchau! A MADURA A MADURA A MADURA A MADURA A MADURA Tchau! E ainda não tem o que fazer, mas não é só desculpeza. Não tem o que fazer, mas não tem o que fazer. Mas tem o que fazer. E esse aqui é o que fazer. Mas não tem o que fazer. Então eu vou fazer. Não vai fazer. Como você quer, você tem o que fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL